A partir da versão 28, ou seja, a partir do mês de abril medido, vamos efetuar agora a medição a 30 dias à frente. Bom lembrar que 27 é a versão que define a nossa base de referência, planejamento, pronto, meta a alcançar, versão 28, foi a medição 1 mostrando a proposta para o mês de abril e agora aqui apresentando o mês de abril medido, gerando uma proposta para futuro. Foco nosso é construções, planejamentos e administrações, não especificamente os produtos e os suprimentos, os materiais a serem fornecidos. Assim, quando a gente emite mais uma vez um boletim de medição, um plano de medição, vamos restringir dessa vez, de fato, apenas as atividades e todo o trabalho de apontamento vai ser feito no consumo ou no avanço ou na produção das atividades, não nos importando em ser tão preciosos na aferição individual dos recursos. O campo notes é importante porque ele mostra um espaço para registro e justificativa das ocorrências de gastos excessivos, de tempos diferentes do planejado. Aqui, nós vamos trabalhar as atividades e vamos também colocar aqui no modo de medição básico apenas as informações das atividades. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto